Segundo a PM, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão em Luz, Pará de Minas e Lagoa da Prata, onde estavam os principais alvos. 12 pessoas foram presas em flagrante por receptação e outros crimes. De acordo com a investigação, o esquema de receptação de produtos furtados e roubados fomentava a agiotagem e financiava o tráfico de drogas. Nós temos uma incidência grande de furto em construção civil, com foco em fiação elétrica e pessoas envolvidas na receptação desse material, que é o pessoal que de fato contribui para que esse tipo de crime continue ocorrendo em nossa cidade. Foram apreendidas armas de fogo, munição, veículos, uma grande quantidade de fios de cobre, mais de 60 mil reais e cerca de 1 milhão e 400 mil reais em cheques e vários outros materiais. A apreensão de dois revólveres e um valor expressivo no município de Pará de Minas e prisão, prisão em Luz com apreensão de arma de fogo, em Lagoa da Prata várias prisões, apreensão de veículo produto de crime encontrado na casa de um dos alvos e a arrecadação de vários materiais de procedência duvidosa, principalmente fiação elétrica.